A previsão orçamentária para 2018 foi apresentada pela equipe da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão. Os estudos apontam que, independente do contexto econômico no país e dos desafios financeiros da gestão municipal, a arrecadação cresce ano a ano. Para 2018, está previsto a receita de R$ 1,459 bilhão. Apesar de toda dificuldade que o país enfrenta, nós temos que tentar trabalhar com otimismo. O otimismo não impede de nós trabalharmos cautelosamente. Então, nós temos otimismo com relação a números, mas seremos cautelosos na gestão deles. Então, temos que trabalhar dentro de realidade. Então, a nossa expectativa é termos feito um trabalho o mais realista possível, com otimismo, mas estaremos fazendo uma gestão bem rigorosa para que ele seja cumprido. Esse é o nosso grande objetivo para 2018. E qual o principal desafio que o senhor vê para administrar todos esses recursos de forma que atenda a população? Nós estamos com um plano de governo em andamento. São quatro anos de planejamento que foram feitos. O maior desafio é realmente garantir que este plano seja realizado. que sempre há aquela situação, vamos gastar um pouco mais daqui, um pouco mais dali. Mas nós temos que administrar isso para que não fuja do controle. É manter o controle. Isso é o fundamental. Isso é um grupo de sessões para o psi. Então, nós temos que acompanhar. É sempre que existem rapidamente para que 17% do sistema general,